E agora, aí a seleção brasileira, o goleiro Dida número 1, Cafô número 2, Antônio Carlos 3, Chaide 4, Roberto Carlos Meadúzia, Emerson número 5, Vanceta 8, Rivaldo 10, Roberto 11, Ronaldinho Gaúcho número 7 e Ronaldinho com a número 9, o técnico Vandaneiro Luxemburgo, a Argentina vem a campo assim, Bonan no goleiro 1, 4 vivas, 2 Ayala, 6, 2 Samuel, 8 Zanetti, 5 Redondo, 3 Soninho, 10 Ortega, 11 Verão, 9 Crespo, 22 Gonçalves, o técnico Remarque-se no final, já já faltou mais nos diz o que ele espera, já já faltou mais nos diz o que ele espera, o Brasil e a Argentina, o Antônio, o Apro, o Rola na bola em Porto metro e garoto, Raí Braz e James, Milforda Terra jogando no Brêmio, a continuativa de zero a meia-terro, basically naucou o jogo, marat olha a cidade, reto a ponto de acabar, segunda, no início do jogo, esse dia chilinho, prestigious, esse momento ganhou isso do E aí Ele reclamou Porque o Gonzalo está sentindo na bola Isso, Ronaldinho, pra cima dele Na esquerda, o Brasileiro Menino, o cara fazendo A primeira bola, a primeira bola A fim de jogo, o Ronaldinho Ele me dizia, me maiaram Eu vou ter o treino no jogo, vou me aplaudir A fim de jogo, o Ronaldinho Felizosa, crítica, cultiva, familiar O Ronaldinho, lá para a esquerda O Ronaldinho, lá para cima dele A fim de jogo, o Ronaldinho Outra vez da fita Pra linha de fundo Cortou pra dentro Lindo o lance Pra Rivaldo Cruzamento Medunga, que faz O Alberto Carlos Batiu lá na esquerda Falta o lançamento É bom Se é o Alberto metendo bem Ele bate direto Bate pra fora Chegou o sorte Ele bateu com o gol E as gols Canteta Bom lançamento Capricha no Rodrigão Agora só para pra dentro Pé direto, batendo Quando o goleiro insiste Traz o olho no gol Não está valendo não Não está valendo não O Marcos Ibães Anula o gol brasileiro Confirma o Oscar Ruiz Vamos ver com calma Porque o Ronaldinho Garouche Não tem nada Ele não houve nada Bora vai ser nossa Vamos lá só Aí está ok É na finalização Vamos ver O Brasil A gente vai fazer a caúcha E vai ajudar o Brasil Bateu pro gol Soltou o boneiro Sobrou ali Pro Rivaldo O que é que ele pode Ter marcado aí A mal do César Coelho O Rivaldo está empate Na seleção da Argentina Na seleção da Argentina Aquele que joga no River Plate Joga no futebol argentino Olha a linda defesa Agora o jogo O juiz O juiz O juiz O juiz O final Aí ele foi na do juiz Esse é o futebol brasileiro Usa Roberto de calcanhar Ronaldinho sai da bola Olha que bonito Antônio Carlos Prazer Roberto De calcanhar Pra Rivaldo Pra rival do Bonano Salva na primeira Olha a bicicleta do rival do Bonano Salva na segunda Pega Luzanete Roberto vem por baixo Na futebol Mais um golpe Perigoso Mas um dos anos Batão de dor Ela passou De contigo de meta Antônio Carlos Na área também Ronaldinho Rivaldo São Roberto Rivaldo Gaúcho Caprichão Batão Antônio Carlos Também em cima Fornecer O chão da minha marcação Espadeiro Ronaldinho Menuzcar Que vai se perder Perigoso Ele leva a vantagem Com o contrário Partiu Ronaldinho Vai buscar a jogada Com o Ronaldinho Gaúcho Fez a proteção Bonito lance Para o Ronaldinho Partiu na frente Insiste o Brasil Recebe o batom Direito do toque Abre-se E a polícia Ganhou do pé Direito pra fora Não vale mais Devolução na manpeta Para o Ronaldinho Gaúcho Dentro lance Partiu Manpeta Chegou o Rivaldo Tribou Botou na frente Bateu Tchau 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 Música Rival de novo, Roberto Carlos do Zor Rival de mergulhou, meteu a cabeça e fez um gol Tem que fazer três para valer dois Agora dois para o Brasil O zero para a Argentina Rival de novo logo depois O primeiro a 41, segundo a 42,5 Por enquanto vai devolver uma seleção brasileira O fracada de Buenos Aires E tem muito jogo pela frente Na sua característica ele leva a camisa Primeira a 8 Roberto Carlos do Zor Dois para o Brasil O zero para o Brasil Rival de gaúcho Que afluxa agora ali É direito, bateu o portão Salva a Argentina No terceiro gol brasileiro A melhor de gaúcho Chegou batendo O juiz paralisa e diz que não vale nada Porque ele tinha cometido a falta É tudo isso no chão do intervalo Vê o outro cruzamento Quem é que sobe? O chão do chão do chão Gol Na América O chão do chão do chão Parcômare na defesa Brasileiro Aja ela chegou Entre os zagueiros Com o segredo de uma camada Aí a deficiência brasileira Aja ela vem por trás E todo mundo falava Mas o que está falando Desde o jogo Sempre chega um zagueiro Por trás da defesa No lugar de Gonzalez Música 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 Que joga com três zagueiros e um volante Agora tira um zagueiro pra botar o homem que vai na frente A galera que é mais partiu rival O Nero Ronaldinho voltou na frente pra ele Subiu a bandeira, não vale mais nada Subiu a bandeira do outro lado Agora do Altemir Hausmann Marcando impedimento do Ronaldinho Nadal do César Coelho Esse aqui no momento do passe Ele tá na mesma linha do zagueiro Ele tá na mesma linha Errou a bandeira Pra você ir bater o pousado O Nero Brasil não chegou ninguém Hoje o espiraliza pra bater Jogada perigosa da entrada do carro E ninguém foi Já no café foi o maca Cobras em dois lances Tá certo o atrapalho O Nero Ferreira Manda o Ronaldinho Autorizou o seu apoio Rola a goleira Mais pra trás vem de trás Se me on ele pra bater Pé direito o Marcelo Nada pra forçar um pênalti E o Brasil tem que aproveitar o confronto A parte do rival do homem do jogo Eu já lavei o meu carro, decorei o som Já tá tudo preparado, é que tem a mão Penina fica voltada, e até passa a festa Me liga mais tarde, eu vou adorar, vou testar Cata, me ligue, mas não me levou a lata Me ativa, você não vai pro cara dançar Curar, Mateo solaiá, cata me ligue, mas não tem a lata Verão tipo, assenta, eu vou adorar, e hoje vai orar Cê, 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 cê Nunca, por di mais, não sei, cê, 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 cê Cê, 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 cê Nunca, por di mais, se você ouviu, Me rogou Não quero Te prega E depois Innamorar Viva Eu vou te bailar Gasta me diga, me senta malada Que ela cuja, mas é na maturada Tassar Mateosso, vai lá Gasta me diga, me posta malada E ela cuja, me senta malada Tassar Pular E hoje vai rolar Laveu no setino Bateu pro louco, capricho E os de Navaia, vem com uma grande vida da brasileira Quando a dois metros, o cara deixou passar Pode ter sido o último jogo Ficamos por conta de Oscar Ruiz Gustavo Lima e você Passamos os resultados 2x0 contra 2x0 que daria 4x4 Mas muito mais contundente essa vitória Gloriada brasileira 4x1 para o Brasil 2x0 para a Argentina É meu cumbião, o torcedor Música 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 Música